Fala galera, bem-vindos ao Antelma Safera. Galera, hoje eu estou aqui com o meu... Como é que fala quando você tem um... Não é assistente de palco? É. Coniquete dele. Matheus e Matheusinho. Aí eu fico dançando aqui. Ó, a gente vai fazer um desencalhando com o Thomas. Sim, um chiclete. O Thomas tá muito... Ah, tá em chiclete. Senhorita, você tá nervoso. Porque ó, eu sou o namorado que namoro, agora ele tem que namorar também, né? Tem que desencalhar, alguém quer? Ó, presta atenção. Regras do jogo. Você vai chamar as meninas aqui. Você vai tampar o olho. Você vai dando pontos de acordo com as respostas delas. Tá? Tem desencalhando com... Fabinha Pavanelli. Léo Picol. Ó, tem desencalhando, 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 desencalhando. Tá aí na costa. Desencalhando, desencalhando. Tá aí na Arojê. Desencalhando, desencalhando, desencalhando. Carol Brasolinho. Tem com todo mundo, assiste aí. Vai, pode entrar a primeira. Fabi. Eu vou ser a plateia. E aí, Fabi. E aí, Maravilhosa? Fica aqui. Fica aqui. Pode entrar a segunda. Natália. Fica aqui, Nath. Não pode. Não pode. E vem, Sara Maravilhosa! É que o canal tava com saudade da Sara. E aí, Sara? O que é, meu amor? Ai, menina. Eu tava louca atrás de você ontem que a gente tava com uma menina bissexual. É verdade. Aí eu liguei e falei, cadê a Sara? Ela tá trabalhando. É verdade ou é mentira? Eles me avisaram. Me avisaram, viu? Maravilhosa. Oi. Quem é? É a minha mãe. Mentira. A sogra veio. Vai, tira. Primeira pergunta, meninas. Quantos anos você tem? 22. 21. 19. 21. 21? 21. Quem tem 21? Eu. Então, 0, 1 e 0. Qual a sua altura? 1,80. 1,77. 1,67. 1,67. 1,67. Eu sou baixo também. 1 ponto. 0, 1 e 1. Aniversário de um ano, você vai namorando o Thomas. Qual é a surpresa que você faz pra ele? Ah, eu acho que uma viagem, tipo, chapada, assim, dos viadeiros. Mas, vibes. Um, sair pra jantar. E a história? Ah, eu levo ele pro mato. Nossa! Ah, eu vou viajar, vou pro meio do mato. Eu vou viajar. Tipo o quê? Tipo, Noronha ou fazenda? Não, fazenda. Fazenda? Fazenda. E aí? Chapada dos viadeiros. Olha, um, um e um. O que você quer ver? Tá com dois, né? Tá com dois? Da idade, foi ela? Não, a idade, foi ela. Um e um. O que você quer perguntar? Se vocês fossem cozinhar pra ele, o que vocês fariam? Eita... É... Acho que um... Uma lasanha. Lasanha? É. Eu compraria alguma coisa pronta, porque eu não sei cozinhar não. Hum, eu faria um fideuá. Que isso? Você tá me xingando? Vem no meu canal e me xinga. É um macarrão, macarrão com maionese, macarrão com camarão e um molho de maionese separado que mistura. Nossa! E? Ó... É... Lasanha, comida pronta e... Final night. O xingamento. Mano, uma das duas primeiras. Ou a lasanha ou a comida pronta. Porque a comida pronta seria a lasanha, provavelmente. Jorge, essa menina vai fazer um camarão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu não gosto de fruta do mar. Você não merece ameaçada. Qual? Ele tá com medo da sogra. Fala. Não é não. Não pode ser os dois? Não. É... Então um. Um? Um. Um. Qual a cor de lingerie preferida sua? Branca. Preta. Branca. É... Ah, não sei. Preta. Preta é você? Então qual a... Dois vermelhos, pra falar a verdade. Como tá a pontuação? Então é dois, dois e um. Dois, dois e um? Tá. Agora você tampa o olho, pra poder passar a mão no cabelo delas. Vem você. No cabelo. Filha de costas. Pode passar. É mais curto. E é lisinho. Pronto. Segunda. Pode passar. Curto também. Tá. Pronto. Terceira. Pode passar. Tô tremendo, né? Tô muito. Não é, tô... As três tem o cabelo mais curto, né? Pronto. E a cor, e a cor. Não fala a cor. Não, podemos falar a cor. E aí? Mano, é muito parecido os três, tipo, passando a mão. Não pode falar loira, morena. Vou falar. A primeira é um castanho claro. A segunda é um castanho um pouco mais escuro. E a terceira é um loiro. Ou castanho claro ou loiro. Loiro, loiro. Loiro. Então estamos com? Tá tudo empatado. Tudo empatado? Amo esse jogo maravilhoso. Foi indeciso. Agora, a próxima. Cada uma de vocês vai poder falar uma qualidade de vocês. Qual é a sua qualidade? Qual é o teu defeito com essa lista? Não, eu sou dedicada, tipo, eu tento agradar as pessoas da melhor maneira possível, quando eu gosto delas. Tá. Quando eu gosto. Eu sou divertida. Tá bom. Percebemos. Eu sou legal, divertida, simples, legal. Era uma, tá, Sarah, meu anjo. Qual que você quer? Qual que é a primeira? A primeira? A primeira é, ela faz o que os outros querem e Maria vai com as outras. Não. Se eu gostar. Se ela gostar. Não, a primeira não é dedicada. A primeira, ela faz as coisas que os outros gostam, quando ela gosta da pessoa. Eu sou dedicada. A segunda é dedicada e a terceira é simples. É legal. Se eu sou legal, é. Se eu sou legal. Tá. É... Três. Três? Então tá. Dois, dois e três. Vamos. Vamos. Não, calma. Agora alguém daqui, ou o Bruno, ou o Luan, ou a Joyce, você vai poder falar uma característica de cada. Quem que você escolhe pra te falar alguma característica? O Bruno. O Bruno. O Bruno. O Bruno, você só pode falar uma coisa de cada menina. Tá bom. Não pode falar nada, você vai gostar ou não. Uma característica só, entendeu? Tá. Tipo, uma dica sobre ela. Aqui pega a gente, Joyce. Acho que ela gosta de joias, a primeira, porque ela tem um colorzinho, tem uma pulseirinha. Tá. A segunda. Hum... Eu achei estilosa. Tá. A terceira. Sorriso. Chama bastante atenção. Ah, sorriso. E aí? Você quer ficar pobre, gastando com joias. Você quer dividir a sopa com ela, que eu acho que é o mesmo tamanho, porque... Ou você quer um sorriso? Cara... Um sorriso. Um sorriso. Um sorriso. Isso, as duas empatadas de novo. Não, não. Ela tá ganhando e tem que desempatar. É, tem que desempatar as duas. Ai, meu Deus. Agora, então, uma pergunta pra gente desempatar as duas. Eu quero saber agora, nesse exato momento... Signo. 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 É, eu sou a Ariana. Então... Tenho uma personalidade um pouco forte, mas... Eu sou uma pessoa muito querida, assim. Eu... Eu... Eu tento, tipo, ser muito de boa. Exatamente. Só que, assim... Não... Não faz besteira. Porque daí o bicho pega. Tipo... Não erra. Eu sou geminiana. Eu sou bem sincera. Às vezes, um pouco indecisa. E... Divertida? Divertida, acho que isso. Você vai... Qual? Mano, ferrou muito. Porque, tipo... Eu sou muito parecido com ela. Com a segunda? É. E, tipo, quando eu falo meu signo pras pessoas, todo mundo, tipo... Assusta. Me destrói, tá ligado? Então, eu fico com um pouco de medo. Então, eu vou de aquário. Ah... Ela é a Ariana. Ariana? Eu sou eu. Ele quer ficar comigo. Não. Ah... Qual que você quer? Ariana, Ariana? Não, eu vou nela. Na primeira? É, porque eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim, meu Deus. Tampa o olho. Ai, meu Deus do céu. Pode sair a primeira e a terceira. Vai pra lá, pra gente iluminar. Menino, olha o que você eliminou. Olha o que você eliminou. Olha que gata! E ela que tava afim de te conhecer. Ela tava louca pra te conhecer. Matheus, é muito loucada isso, esse jogo, mano. Olha, que gata que é maravilhosa. Olha a cor do olho. Olha isso, mano. Eu falei pra você que você ia gostar dela. Ela tava louca. Ela falou assim, não, o Thomas. Eu quero conhecer o Thomas. Não sei o quê. Senta. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode sentar aí, é. Senta do lado dela, Bruno. Deixa ela sentar sozinha. É, vai comprar. Fecha o olho. Vem, nenéns. Maravilhosas. Agora a gente vai no zero a zero? É. Tá. Zero a zero. Pronto. Zero a zero. Que cor é seu olho? É verde azulado. O meu é verde azulado e tem amarelo ao redor da pupila. É um arco-íris o dela. É um arco-íris. Ah, mano. Não sei. Vai. Verde azulado com amarelo na pupila. Na pontinha. Um ponto pra Sara. Na pontinha, sei lá. Um ponto pra Sara. Próxima pergunta que a gente pergunta, Bruno. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Uma águia. Águia? Ó. Eu seria um passarinho. Qualquer. Joyce, por que que você viu? Eu adoro a Sara. A Sara é louca. Ela é igual eu. Sabe que essa filha é meio doida, né? Você também é? É. Nossa. Vai. Ah, vou de águia. Vou de águia? Então tá um a um? É. Última pergunta. O que que eu falei, Joyce? Última pergunta. Bruno, pensa em uma pergunta bem assim legal. Cutuca, comenta, compartilha. Faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. À uma, às cinco e às oito. Vai ter várias novidades no canal. Então fica de olho. Vocês vão amar. A mãe dela só vai vender uma boa sugestão. Qual? Quantas vezes por semana é o ideal pra dar uns amassos? Boa. Ela quer só descobrir quantas vezes que a Sara faz. Caraca. Ai, quantas à vontade, gente. Pelo amor de Deus. Não sei. Ah, eu acho que assim... Qual é a pergunta mesmo? Dá um amasso. Qual é a hora? Qual é a hora? Quantas vezes na semana é bom? Quantas vezes na semana? Ah, cara, eu... Se você tem um... Ah, não sei. Eu acho que... Se você tiver um namorado. Se eu tiver um namorado, eu acho que não tem nem isso. É qualquer hora, qualquer momento. Toda hora, assim. Toda hora é hora. É. Ela desempatou, mano. A Sara. Então fecha o olho. Vicenço, Sara. Não, lá fora. Não, lá fora, lá fora. Olha quem você excluiu. Calma, fica em pé. Calma, eu não quero, viu? Ficava triste. Vem, calma. Pode olhar. Nossa, ela é muito alta, mano. Caraca. Eu consegui um salto. Agora você fecha o seu olho de panda. Fica aqui parado. Você escolheu aqui? Eu achei que você escolheu mesmo. Você escolheu? Sério? Segura aqui pra gente. Pode vir, Sara. Meu Deus, tô nem... Vai aqui. Fica quietinha, Sara. Não pode conversar. Ó, presta atenção. Thomas, hoje é um dia de rei. Você vai tirar a venda, você vai falar se você faz um aperto de mão. Só troca o Whatsapp ou dá um selinho e troca o Whatsapp. Sari, você concorda com qualquer coisa que ele escolher? Eu dou um selinho e troca o Whatsapp. Você nem viu? Você diz o B, você falou que é pra gostar de tudo. Um, dois e... Ei, o Chico! Não tem uma beijo. Calma. Vai ter selinho ou não? Vai ter selinho. Aê! Tá namorando, tá namorando. Tá namorando, tá namorando.